Pegar no violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê, me não tô com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando Confiei demais, me enganei de novo Porque vem a cara Mais uma vez eu tô bem forte Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado pra você Como assim eu fui acreditar em papo furado dessa mina Tanto dizia me amar, mas no final isso era tudo mentira A dose de um whisky pra esquecer Que ainda eu tô com o coração partido Mesmo sofrendo Minha vida não parou, eu tô seguido Mas tá bom, quem pode? Mas no final menos chora Enquanto mete o louco Tua amiga me console E ela rebola, 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 rebola Você metendo louco e tua amiga Me console ela rebola, rebola, rebola Embanto você mete o louco Tua amiga me console ela rebola, rebola, rebola Embanto você mete o louco Tudo é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado pra você DJ Pablo Mg, o rei do grave E aí Obrigado.